Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Hoje recebo o Manuel Padula, Manuel que é engenheiro químico e administrador de empresas e diretor de negócios da Anchor. Bom dia, Manuel, tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui comigo hoje. Tudo bem, André, bom dia, bom dia a você e a todos os ouvintes. É um prazer estar com você aqui, com toda a sua audiência, para estarmos conversando, ter um papo agradável e esclarecedor. Muito bom. Manuel, esse mês é o mês que a gente comemora, o mês da indústria, então mais uma indústria, uma indústria tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado. E eu vou fazer um pequeno histórico para quem é de Três da Goas, principalmente, para se situar. Em 2008, Três da Goas ganhou de presente um grande empreendimento, que foi a Implau, na época. Era uma empresa de embalagens plásticas, chegou a ser uma das maiores fábricas do estado. Em 2015, a empresa americana Bemis adquiriu a unidade Três da Goas. Em 2018, a Anchor adquiriu a Bemis. Ou seja, nossa fábrica de embalagens no Distrito Industrial hoje é a Anchor. Manuel, para quem está em casa ouvindo, quem é a Anchor? Ótimo, André. A Anchor é uma empresa global com participação em todos os continentes, com mais de 200 plantas ao redor do mundo. E aqui no Brasil, com a aquisição da Bemis, como você comentou, entre os anos de 2018 e 2019, o fechamento foi em julho de 2019, adquirindo os negócios do Legacy Bemis e, antigamente, Legacy Dixitoga. É um negócio de 14 bilhões de dólares ao redor do mundo e, no Brasil, aproximadamente 600 ou 700 bilhões de dólares de faturamento. É um negócio bastante importante, a Anchor, no Brasil. Nós estamos presentes em 12 plantas em todo o território nacional e Três Lagoas é uma das principais plantas que nós temos nesse perímetro. A Anchor, então, é uma empresa que trabalha com embalagens, e é uma das líderes mundiais no ramo dela. É isso, Manuel? Exatamente, André. A Anchor, ela produz embalagens para segmento alimentício, farmacêutico, médico, higiene e limpeza. E aí, dentro do alimentício, foods, a parte de refrigerados, shelf stable, que a gente chama, que são os produtos de prática do mercado, e a granel e todos os outros. A gente, praticamente, tem quatro grandes negócios no mundo, um negócio de embalagens flexíveis, um negócio de embalagens rígidas de garrafas pet, um negócio de embalagens que a gente chama de special cartons, que são os cartões especiais, principalmente embalagens de cigarros e cartões especiais, e uma embalagem de caps para vinhos. E outras bebidas também, são aqueles alumínios que, para quem está menos acostumado com o termo técnico, são aquelas alumínios que cobrem a ponta da garrafa para proteção, principalmente, o principal mercado é o mercado de vinhos. E, no Brasil, o nosso principal negócio é o negócio de embalagens flexíveis, do qual Três Lagoas faz parte. E, dentro desse negócio de embalagem de flexíveis, Três Lagoas, é a maior fábrica, o que a gente chama, André, segmento de plásticos termoformados. Exemplos para você que está nos ouvindo, são potes de margarina, potes de iogurte, potes de sucos prontos para beber, potes de água para beber, e potes de sorvete, e uma gama de produtos que a gente produz em Três Lagoas. Está ok? É isso que eu ia te perguntar. Então, basicamente, a unidade de Três Lagoas, cada planta deve desenvolver um tipo de produto. Os produtos que são desenvolvidos mais em Três Lagoas, como você falou, são potes de margarina, iogurte, e para vários clientes famosos no Brasil, imagino eu. Ah, sim. Nós atendemos para os quatro ou cinco maiores de margarina do Brasil, são nossos clientes, BRF, com a marca Qualy, Seara, que é Legacy Bung, com a marca Delícia e Primor, margarinas da Vigor, Coamo, e muitas outras que nós atendemos. Além dos iogurtes Nestlé, Danone, linha da Lactalis, e também, Batável, e todos os outros. Poderia ficar aqui 10, 15 minutos listando todos os nossos clientes. São clientes importantes, alguns multinacionais, outros grandes clientes brasileiros mesmo, e alguns regionais com bastante participação, com nichos, o Brasil é um país muito grande, e cada região, cada estado tem as suas marcas, que são muito fortes também, e nós, com o portfólio que nós temos em Três Lagoas, atendemos a todos. Manuel, eu achei uma figura aqui bastante interessante, sobre a participação no setor de embalagens, por segmento, e para minha surpresa, eu que não sou do ramo, eu vi a representatividade no setor de material plástico, que representa no mercado todo, aí você tem papelão, cartolina, madeira, todas as embalagens, quase metade dessa pizza aí, são materiais plásticos. A pergunta que eu quero te fazer, é exatamente nesse sentido, como é que anda esse segmento no mundo, e no Brasil, e me fala um pouquinho dele, é uma surpresa para nós, a representatividade dele aí dentro do setor. Isso, isso é bastante importante, o plástico, muitas vezes visto como vilão, mas na verdade ele não é vilão, ele ajuda a toda a cadeia de suprimentos, a fazer com que os alimentos cheguem nas prateleiras e nas gôndolas de todo o Brasil. O que tem sido discutido muito hoje, é a reciclabilidade desses plásticos, tá ok? Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, e dentro de plásticos, para explicar um pouco para a audiência, existe plásticos, resinas de polipropileno, resinas de polietileno, resinas de PVC, resinas de poliéster, e que é, indo um pouquinho mais para o lado técnico, são resinas que, combinadas com a extrusão e a polimerilização, você obtém filmes, ou potes, ou frascos, que você pode colocar o seu produto e protegê-lo, até que ele vai para a gôndola do supermercado, e posteriormente seja consumido. Especificamente na nossa planta de Três Lagoas, em termo formagem, a grande resina consumidora, são resinas de polipropileno. E a boa notícia disso tudo, que 100% dos produtos que nós fazemos em Três Lagoas, já saem com seu índice de reciclabilidade 100%, que nós temos um pledge na Anchor, que até 2025, todos os nossos produtos são ou reciclados ou recicláveis. de modo que nós não vamos ter, a partir de 2025, nem um quilo dos produtos que nós produzimos, indo para aterro sanitário, que o termo em inglês é landfuel, ou alguma outra situação que não seja, colocar, trabalhando com o que nós chamamos de economia circular. Como, por exemplo, todos vocês devem saber, a parte do alumínio, vidro, já está bem resolvido nesse assunto, 96%, 97% de todo o alumínio consumido, ele volta para a cadeia novamente, num círculo virtuoso. E o plástico hoje, ainda não está nessa situação, mas os produtos que nós produzimos em Três Lagoas, sim, 100% deles são recicláveis, e isso é muito bom. Manuel, e a pandemia? Afetou o ramo de alguma forma? Ah, André, com certeza, a vida de todos. A gente, no começo da pandemia, a grande preocupação da Anchor foi com a saúde e a proteção de seus funcionários, nós temos vários frentes dentro dessa situação, mas a principal delas é a proteção dos nossos funcionários, e a gente trabalha em cima disso com o pilar segurança dentro das nossas fábricas, e com o advento do Covid-19, nós abrimos um outro pilar, de que dentro das nossas fábricas o vírus não deveria entrar, então para isso nós abrimos protocolos, fomos extremamente exigentes, protocolares, em sentido de que respeito da distanciamento mínimo, uso de máscara, álcool, gel, cuidando para que não pudesse, ao mesmo tempo que nós somos fundamentais para a cadeia de suprimentos, para não haver desabastecimento, nos supermercados e farmácias, açougues e todos os produtos que nós produzimos, também não poderia ter contaminação internamente, porque os nossos clientes também exigiram isso da gente, então nós trabalhamos nessas duas frentes, primeiro cuidar que a produção fosse feita de uma maneira segura, higiênica, protocolar, e de outro garantindo que o vírus não entrasse dentro da nossa casa, e a gente tem bastante orgulho de dizer que tivemos casos, todos sabem que o Covid-19 é uma situação agressiva, mas o vírus dentro da nossa casa foram poucos, raríssimos, praticamente zero, o vírus quando entrou ele veio de fora, por quê? Porque nós seguimos o protocolo bastante bem, pensando na parte mercadológica, que também acho que faz parte da sua pergunta, segmentos foram beneficiados e segmentos sofreram mais, então se você pensar que a gente está em vários segmentos, o segmento de fast food, da cadeia de fast food, ele foi muito afetado, principalmente nos primeiros seis meses da pandemia, com os lockdowns, fechamentos, dificuldades de locomoção, sofreu muito esse segmento, por um outro lado, as famílias ficando mais em casa, frequentando menos restaurante, mudou-se os hábitos, e nessa mudança de hábitos, alguns produtos começaram a ter uma saída até maior, do que era antes da pandemia, então nós estamos terminando o ano bem, com crescimento orgânico, por volta de 5% a 5,5%, por curiosidade André, o nosso ano fiscal, não é o ano janeiro, dezembro, nosso ano fiscal é julho, junho, então nosso ano que se iniciou em julho do ano passado, o ano de 21, terminando agora, no próximo mês, dia 30 de junho, nós temos uma previsão de crescimento, somando tudo, na mesma base, entre 5% e 6%, ainda tem mais um mês e meio para performar, mas estamos aí numa situação bastante boa, em relação ao que está acontecendo no mercado em geral, e nesse período, tivemos escassez de resinas, escassez de caixas de papelão, escassez de produtos químicos, dificuldades às vezes com transportadoras, mas mesmo assim, o pessoal da Anchor conseguiu dar conta do recado, o pessoal de 3 de agosto, de parabéns, que não faltou embalagem para os nossos clientes poderem embalarem os produtos dele, e chegando à mesa do consumidor, graças a Deus. Pois é, Manuel, em 2016, a planta de vocês em Tresagor, já era grande, e ela praticamente dobrou, no final do ano passado, foi anunciado também uma nova expansão, que talvez até muita gente não esteja sabendo, qual foi a estratégia em 2016, e fala um pouquinho para quem não está sabendo dessa notícia ainda, sobre essa nova expansão da Anchor. Legal, boa pergunta André, e aqui, o nome do jogo embalagens, é massa crítica, nós estamos, nós como produtores de embalagens, os grandes fornecedores nossos, Braskem, Down, Química, Terfane, são empresas de grandíssimo porte, de um lado, e do outro lado, os nossos clientes também, empresas multinacionais, mesmos familiares de grande porte também, então a gente fica no meio do sanduíche, e para a gente conseguir ter uma rentabilidade mínima, que atraia os acionistas e os investidores, você precisa ser extremamente competitivo em custo, e o custo, além de outras técnicas de gerenciamento, o custo vem com massa crítica, então quando nós compramos a emplau, do empresário Plínio, no final de 2015, a gente assumiu na verdade em janeiro de 2016, nós já tínhamos um plano de expansão em Três Lagoas, e ele foi executado, um investimento aí de praticamente 60 milhões de reais na época, em dinheiros de época, não dinheiros de hoje, e esse investimento, a maturação dele se deu entre 2016 e 2018, mas já com as necessidades que a gente via já na administração Ancor, de uma produtividade melhor, de uma necessidade de reduções de custos duplicados, a gente fez um estudo, André, no final do ano passado, e concluímos que o ideal seria fazer uma concentração, e a decisão por Três Lagoas principalmente foi pela possibilidade de crescimento, o desenho da fábrica é muito favorável, você tem um sequenciamento lógico do processo de produção, começando com resinas, extrusoras, termoformagens, e o processo de decoração, que é impressão, eslivagem, rotulagem, então é um processo bastante lógico e contínuo, e a decisão da empresa, depois de analisar outras alternativas, foi por realmente optar por crescer em Três Lagoas, em detrimento de outras possibilidades que nós tínhamos dentro do grupo no Brasil. Essa decisão foi tomada em meados do ano passado, e nós começamos o projeto a partir de julho do ano passado, um projeto de um ano, e vamos concluí-lo agora dia 30 de junho também. Então o ano fiscal nosso que começa dia 1º de julho, já começa com o que a gente chama de Nova Três Lagoas, é uma empresa que começa muito grande, com muita tecnologia colocada, e como eu te falei, né André, gerando bastante oportunidade para todos aí, de toda essa região de Três Lagoas, e cidades vizinhas aí, e que eu tenho certeza que vai ser bom para nós, para a nossa âncora e principalmente para a comunidade. Com certeza. Vai ser uma das maiores fábricas do grupo, Manuel? Sim, André. Lá, a gente, como eu te comentei no começo da nossa conversa, dentro da tecnologia de termoformagem, vai ser a maior empresa da América Latina, do México para baixo, de toda a América Latina, vai ser a maior fábrica de termoformagem do grupo âncora, e, assim, sem medo de dizer, uma das maiores do mundo nessa tecnologia, tá? E com possibilidade de continuar crescendo, né? Temos conversado bastante com as autoridades, né? Com o secretário Jaime, o adjunto do Jaime e o Bruno, o pessoal aí de Três Lagoas também, o prefeito Ângelo e o secretário José Moraes, porque nós temos realmente o interesse de continuar crescendo em Três Lagoas, de crescer nos mercados de segmento de termoformagem, e, preferencialmente, em Três Lagoas. Agora, me fala uma coisa, por que Três Lagoas? Quais pontos contaram a favor e o que você julga que foi um desafio a ser analisado? É, ótima pergunta também, André. Obrigado. E aqui eu gostaria de fazer um papo bastante amigo e fraterno com você e com os ouvintes, porque a escolha de Três Lagoas foi pela plataforma de crescimento, pelo potencial de crescimento que eu comentei há pouco, pelo desenho e pelas possibilidades que nós temos. Não foi pelo recurso mão de obra e pela qualificação da mão de obra. Se fosse esta a decisão, não teria sido esta. Então, hoje, assim, a grande pergunta, o grande questionamento, quando a gente fez o projeto e submetemos para aprovação e aprovamos, foi essa dificuldade, né? Porra, Três Lagoas está fora dos grandes centros e como você vai fazer para trazer talentos, né? Não só para o chão de fábrica, porque a gente pensa no médio e no longo prazo, também gestão de média gerência e alta gerência, inclusive. E nisso eu dei o exemplo que nós fizemos, eu tenho um bom exemplo de 20 anos atrás, só para que todos tenham conhecimento, eu trabalho já nesse negócio há 28 anos, e há 20 anos atrás nós fizemos um projeto bastante parecido e interessante em Londrina, quando a gente tinha os nossos negócios em São Paulo, fizemos o enfechamento de São Paulo e transferimos toda a produção para Londrina, que também não tinha uma mão de obra de fartura, tinha dificuldades. Mas com a parceria entre o nosso RH, as escolas e as entidades Senai e Senac, nós conseguimos ao longo do tempo construir uma situação onde hoje os profissionais de Londrina são da região até o nível de diretoria. Então é isso que nós pretendemos fazer em Três Lagoas também, e vamos usar bastante o sistema Senai, e vamos também com os sistemas das universidades, principalmente a Federal de Mato Grosso do Sul, mas todas as outras universidades que compõem a grande Três Lagoas, nosso departamento de RH tem feito esse estreitamento e a gente precisa demais desse estreitamento para gerar oportunidade para os jovens engenheiros, administradores, advogados, todo mundo que queira fazer carreira numa empresa de um porte multinacional, para começar em Três Lagoas, e normalmente o nosso processo começa como estagiário ou trainee, se já tiver com a graduação a ser concluída, e depois o céu é o limite, passa por um processo de treinamento, conhecendo as nossas outras fábricas no Brasil, e às vezes fora do Brasil também. E estou aqui para te falar, André, eu gostaria muito que esse teu programa me ajudasse a chamar talentos, tá? Eu te agradeço demais pela oportunidade. Eu ia fazer uma pergunta exatamente nesse sentido, mas você acabou já adiantando, porque há anos a gente tem assistido o aproveitamento da mão de obra local, principalmente ligado à construção civil e ao chão de fábrica, né? Então a Anchor consegue enxergar também, a curto, médio prazo, que uma fábrica em Três Lagoas possa ter lideranças e gestores nascidos ou advindos da própria região. É isso, né, Manoel, o recado? Esse é o nosso objetivo, essa é a minha missão como diretor desse negócio, e a minha palavra ancorada ao comitê executivo da Anchor é que sim, nós temos condições de fazer isso, precisa de tempo. Você não pode dar um avião, uma pilotagem de um avião pra uma pessoa que ainda tá no início de carreira, não conhece ainda, mas você pode treinar para que amanhã ou depois essa pessoa possa pilotar esse avião. Nós estamos montando um negócio em Três Lagoas de altíssima complexidade, de altíssimo poder de crescimento, estamos sim trazendo profissionais de alto gabarito de outras regiões que nós temos, que a Anchor criou dentro de casa, mas vamos também estar contratando trainees, estar contratando estagiários para que no médio prazo nós possamos sim ter uma gestão muito forte. E quando eu falo Três Lagoas, não só da cidade, mas de todo o perímetro, né, de Mato Grosso do Sul, de outras cidades, de toda a região. Bom, a Anchor também, ela exporta esses produtos que são feitos em Três Lagoas pra outros países. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas depois do intervalo. RCEI de Negócios Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Estamos de volta com o nosso RCN Negócios e hoje a gente recebe Manoel Padula, diretor de negócios da Anchor. Manoel, a gente falava no outro bloco que além de abastecer todo o mercado interno, a nossa fábrica em Três Lagoas também exporta, ou você vai explicar um pouquinho melhor, ainda vai exportar para alguns vizinhos. O Chile, por exemplo, um dos países que eu tive a oportunidade de ver que vocês ou começaram ou estão começando negócios. Na sua opinião, esse corredor bioceânico que está ainda sendo desenhado, é mais um atrativo para Três Lagoas? E vai ser uma das opções para as exportações da Anchor? Oi, André. Difícil responder que não, né? É o sonho de todo empresário ter uma saída para o Pacífico e não é diferente na Anchor. A gente sim, a gente tem negócios no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e toda a América Andina também, Peru, Colômbia, Equador. Então, se a gente realmente tivesse uma saída para o Pacífico desde Três Lagoas, seria ótimo para nós, poderíamos abrir outras oportunidades de negociação. Eu tenho sido bastante desafiado pelo autocomando da empresa para a gente continuar crescendo no segmento de termoformagem e eu, sem sombra de dúvida, eu entendo que isso seria uma alavanca de muito poder para nos ajudar, né? Ainda não sei qual que é o cronograma que nós estamos falando, estamos falando para o ano que vem, 2023 ou 2024, mas a resposta é com certeza vai ajudar muito, não só a Anchor, mas como todas as empresas estabelecidas e talvez isso possa trazer mais empresas para a região. Manuel, a Anchor tem unidades no mundo todo, né? Como você comentou e você conhece com certeza as características de outros países e os processos produtivos de outros lugares, né? Como é que é produzir aqui no Brasil para quem está em casa e não tem muita ideia? O que você pode enriquecer para nós do teu conhecimento? Como é que é produzir no Brasil em comparação com outros lugares, né? Quais são os gargalos do Brasil? O que você fala um pouquinho para nós disso? André, primeiro lugar, a Anchor é uma empresa apartidária, né? E eu, como diretor, também sou apartidário, então toda a minha resposta aqui, você, por favor, vamos levar para o lado econômico e assim, pensando sempre de como nação. E que produtividade, melhor produtividade, você cria um clima, um círculo virtuoso de que melhor produtividade traz melhores resultados, melhores resultados traz melhor produtividade e esse círculo se retroalimenta, então você gera investimento, traz capital novo e gera novos investimentos, tá ok? Então, pensando nesse ponto, a gente entende que tem muita coisa para ser destravada no Brasil e é muito difícil no Brasil o que a gente chama de custo Brasil. E indo para o... Assim, ficando só no nosso bioma industrial, temos... O Brasil tem um custo industrial maior do que alguns países que estão começando a receber mais dinheiro de investimento. Em utilidades, por exemplo, a energia elétrica do Brasil está longe de ser competitiva quando a gente compara com países como o Peru, como o Colômbia e como o Chile, a parte de facilidade de exportação, né? A parte burocrática disso também, mas... E dentro de casa, dentro das fábricas, também o custo trabalhista, né? Você hoje, você contrata um funcionário, você tem muita... É muito difícil, é tanto quanto amarrado a dificuldade de trazer funcionários para acompanhar as demandas que são... Variam demais ao longo do ano. Às vezes a Covid, às vezes o Bolsa Família com um pouquinho mais de dinheiro muda o perfil da compra, depois tira o dinheiro, diminui o perfil da compra e a gente não consegue ter essa resposta. Então, como empresa, eu vejo que muitas vezes algumas decisões que são tomadas e essas decisões são tomadas às vezes em Nova Iorque, às vezes em Londres e que refletem na nossa vida e muitas vezes o pessoal que toma essa decisão, ele vai, olha na casa, na segunda casa, depois da vírgula e nós perdemos investimentos aqui no Brasil por essa situação que eu estou dizendo. E eu estou falando por... Não só pela Anchor, mas também pelos gama de clientes que eu atendo, fornecedores que me atendem. Eu percebo que o Brasil precisaria destravar um pouco essa pauta, precisaria ser um pouco mais fácil a contratação e a demissão para a gente poder acompanhar essas demandas quando elas vêm e quando elas vão e de modo que a gente pudesse sempre pensar em contratar para aumentar produtividade. tá ok? Então, falando de utilidades, é difícil, o custo do trabalhista é alto em relação aos outros países e sem esquecer da infraestrutura, tá ok? Principalmente a parte que a gente chama de inbound e outbound, que é o que chega e o que sai. A maioria é caminhão, nós temos 12 fábricas no Brasil, não só falando de 3 agôs, nenhuma das fábricas são abastecidas por trem. Eu vejo nos Estados Unidos nossas grandes fábricas, as resinas chegam de trem, container, já descarrega de direto nos silos. Então, você tem uma redução de custo. Muito próximo à fábrica ou até dentro da fábrica, é isso? Exatamente. Então, esse manuseio, esse custo de manuseio, o consumidor não paga. Ninguém paga. Quando você está na gôndola comprando um produto, você quer um produto bom e mais acessível possível. Você não quer saber se eu tive o manuseio da resina de bag para saquinhos, de saquinhos para a minha máquina e se eu tive esse custo. Isso não é um problema seu do consumidor, seu problema é meu, mas muitas vezes eu tenho que ter esse custo e outros países não têm. Então, eu acho que assim, a pauta deveria ser de destravar esses gargalos para que a gente pudesse ser mais competitivos, porque o trabalhador brasileiro, ele é autônomo, ele é criativo e ele dá o coro, ele dá o sangue pela empresa. Isso é ótimo. Então, ninguém faz corpo mole. Mas tem outras coisas por trás que faz com que o trabalhador brasileiro não seja o mais produtivo nem da região, tá? Não estou nem falando, comparando com o país europeu ou Estados Unidos. Estou comparando dentro da região mesmo, comparando com o Peru, com Colômbia, com Chile e ainda a gente perde. Bom, na esteira dessa pergunta e parecido com o tema que a gente está falando, uma multinacional como a Ancor, mas dizendo de todas elas pelo mundo, ela analisa inúmeros fatores para escolher um país para expandir seus negócios ou iniciar os seus negócios numa nova planta industrial, por exemplo. A Ancora aposta no Brasil, tanto é que está investindo aqui novamente. Mas a gente tem visto vários outros países atraindo um pouco mais que nós, Manoel. Você também tem visto esse movimento por outros grupos, né? O Brasil está um pouco menos competitivo, na sua opinião? Então, depende muito do setor, André. E assim, olhando um pouco, também de uma maneira positiva, porque eu gosto sempre o copo meio cheio e meio vazio, eu gosto sempre de achar que ele está meio cheio. Na empresa que eu estou agora, a Ancor, o Brasil tem recebido bastante investimento. Eu não posso reclamar nos últimos dois anos da gestão todos os bons projetos que nós apresentamos e eles são extremamente criteriosos, nós temos aprovados, tá ok? Então, não podemos reclamar neste sentido. mas pegando um pouco do gancho do que você está dizendo, eu acho que o Brasil pode ir mais. Pode ir mais. Então, nós poderíamos ser uma plataforma de exportação aqui para toda a região latino-americana e ainda não acontece isso. Então, pensando que pode ir mais, eu vejo o campo para desenvolver, mas eu também não vejo que é uma terra arrasada ou que a gente perde ou que deixa de fazer algumas coisas. Eu acho que precisamos fazer mais. Todo dia que eu acordo, eu procuro fazer as coisas melhores de uma maneira ética, de uma maneira respeitosa, mas que o meu dia de hoje seja melhor que o meu dia de ontem. Bom, nós estamos assistindo há algum tempo a algum processo de desindustrialização do país. Na verdade, é uma participação da indústria no PIB brasileiro que tem diminuído. Aí, a pergunta que eu faço para você, você acha que isso tem ocorrido ou os outros setores dentro do PIB, da economia, que cresceram muito mais que o setor produtivo no Brasil? É, outra boa questão também, a minha opinião, de novo, pessoal, é que primeiro, a pizza tem aumentado principalmente para o agronegócio e serviço desproporcionalmente à indústria. Então, a indústria tem crescido menos do que esses outros segmentos, então, quando cresce o total, a participação percentual diminui. um pouco sobre a sua pergunta anterior. Não podemos esquecer também que a indústria, ela, cada vez mais, ela foca na produtividade, né? O lema é fazer mais com menos e melhor. O consumidor quer qualidade, o consumidor quer conveniência e o consumidor quer inovação. e dentro das fábricas, André, e isso na automobilística, na aviação, alimentícia, na embalagem, o fenômeno é substituição por operações automatizadas, a tecnologia digital, que eu comento sempre que a digitalização está chegando, o Big Data, a internet das coisas, então, isso tudo vai trazer para nós mais competitividade, para podermos crescer mais. Mas eu entendo também que a indústria vai ser cada vez mais global e vai ser cada vez mais menos mão de obra dependente. Entendi. Aquela mão de obra repetição. A mão de obra da indústria vai ser mais de criação, de desenvolvimento e é uma tendência, qualquer concorda com isso ou não, é uma tendência e é uma tendência global. Você vê que começa na automobilística e depois vai espalhando para todas as outras indústrias. Você falou em tecnologia, a indústria 4.0, que é chamada a quarta revolução industrial, é esse domínio das novas tecnologias avançadas, como inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas que você comentou agora, computação na nuvem, elas estão todas mudando a forma de produção e os novos negócios também. É esse o caminho que a indústria está indo mesmo? O Brasil está muito longe disso ainda, mas não. André, é assim, nós estamos, quando você compara nós com a América Latina, nós estamos até na vanguarda. Quando você nos compara com os Estados Unidos, alguns países europeus, principalmente a Alemanha, Inglaterra, não, nós estamos atrás. Isso é um processo e você tem que também ter um pouco de pegar o histórico, no final dos anos 80, início dos anos 90, primeiro tivemos aquele fenômeno da qualidade total, depois a gente começou pela manufatura classe mundial, sistema enxuto Toyota, e esse é todo um processo. Nos últimos três ou quatro anos que começamos com a indústria 4.0, como você comenta, vai ser uma revolução e alguns segmentos industriais do Brasil já estão mais avançados. Nós em embalagem já começamos também, já estamos começando em algumas situações, eu tenho orgulho aqui de dizer que em Três Lagos já vamos ter também já a partir de julho alguns equipamentos já tocados por robô, com inteligência artificial, ampliação, inteligência ampliada, temos todo esse segmento chegando também, mas não podemos deixar de dizer que comparando com os grandes potências mundiais ainda estamos atrás. Mas na América Latina nós estamos bem posicionados, agora falando pela Anchor, aqui no Brasil nós temos um espaço bastante grande para crescimento, mas a boa notícia é que já colocamos a pedra fundamental, já estamos perseguindo essa situação. você falou que está há 28 anos aí nesse ramo, a forma de gerir uma fábrica desde que você começou até hoje mudou principalmente no que? Mudou bastante ou não? Mudou, mudou muito, principalmente devido à tecnologia, à exigência dos consumidores, o consumidor hoje ele quer inovação, ele quer custo, ele quer, eu tenho um tema em inglês que é a affordable, que é um produto que seja, que caiba no bolso, então ele precisa de um produto que caiba no seu bolso, caiba no seu orçamento, mas não é qualquer coisa, ele quer inovação, ele quer se sentir único e você trazer isso para dentro das fábricas, então aquela situação de grandes produções, de grandes lotes, a gente fala bateladas, está cada vez mais difícil, então hoje os produtos são cada vez mais particulares para um nicho de mercado e as fábricas tiveram que acompanhar essa situação com equipamentos mais flexíveis para troca de serviço, que a gente chama de setups, trocas rápidas, agilidade, tempo de resposta, aceita a encomenda hoje, amanhã você já tem que começar a entregar, então mudou muito, nos últimos 28 anos, se há 28 anos atrás eu me encontrasse, eu, o Manuel hoje e o Manuel de 28 anos atrás se encontrasse e eu hoje falasse para o Manuel de 28 anos atrás, eu daria risada, eu não ia acreditar tanta coisa que evoluiu e que aconteceu e que a gente é capaz de fazer, então se nós somos capazes de fazer, olhando para os próximos 28 anos, eu digo, tem muita coisa para ser explorada, e eu acredito demais na interação escola-empresa, escola-fábrica, porque já estou com 54 anos, a minha carreira mais 4 ou 5 anos e depois, como todo executivo, tenho que me aposentar, mas eu acredito que essa moçada que está chegando agora, que se formou nos últimos 3 ou 4 anos e vamos se formar nos próximos 3 ou 4 anos, vai ter uma oportunidade única de transformar novamente, de proceder com essa quarta revolução que você comenta. Manuel, se você pudesse dar uma dica para esse jovem, para esse futuro líder, para esse futuro profissional, seja da Anchor, seja desse novo mercado, que atributos você entende que ele precisa desenvolver, o que você acha que esse profissional do futuro precisa ter para ele poder vencer nesse novo mundo? Olha, nossa, que pergunta ótima. É assim, André, questionador. Você tem que ser um jovem questionador, porque sim, porque não, não é resposta. Ao mesmo tempo, você tem que ser um jovem humilde e saber que o tempo é seu amigo no sentido do aprendizado. Então, use o tempo para o aprendizado, mas questione e não tenha medo de errar, não tenha medo de propor, porque as melhores soluções, elas sempre vêm dos questionadores, dos que propõem, dos que arriscam. É lógico, o que arrisca também precisa aprender com os erros, e tem um ditado chinês que diz que o sábio é o que aprende com os erros dos outros. Você não precisa errar toda hora para aprender. Se você ver que um outro cidadão errou, que uma outra teoria deu errado, então você já viu que deu errado e você já usa aquilo para desenvolver a sua teoria. Então, o questionador, a humildade e a perseverança de todos vocês. Manuel, que papo gostoso. Obrigado pela experiência que você trouxe para nós, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aqui, é um orgulho para a Três da Goa saber que nós temos um empreendimento de uma empresa do porte da Anchor, e obrigado mesmo por tudo. Tá ok, André, foi um prazer para você estar contigo e com seus ouvintes, e sempre que você precisar, a gente está sempre à sua disposição. Um abraço, viu? Fique bem. O nosso RCN Negócios fica por aqui, espero você no próximo sábado com mais um convidado. Até lá! RCN Negócios e aí e aí